Fala pessoal, beleza? Mais um bruto aí ó, protegido, equipado aí com acessórios da Rural Máquinas. Esse aqui é um trator de esteira D6, onde nós fizemos aqui a confecção aqui do escarificador. Olha que bruto. Já usamos a lâmina dele de apoio. Esse aqui quem conhece ele sabe o sistema que é, então precisa ser feito desse jeito. E é onde nós fizemos toda a proteção aí, né? Proteção de cabine. Olha aí. 100% protegido. Cliente exigente. Aí pessoal. Rural Máquinas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou subir ali em cima, ali, para mostrar para vocês. Olha aí pessoal. Esse aqui está tranquilo. Esse aqui vai trabalhar. E não vai se incomodar. Está aí. O bruto. E não vai se incomodar. E não vai se incomodar.